Você vai sair lá no canal O Matheus também Filmar aqui O Michel também vai sair no canal E aí galerinha do meu canal Tudo bem? Meu nome é Moriyama Bem-vindos aqui ao New Nerd Moriyama Estamos de novo na... Onde? Não Comic-Con, não Anime-Con Estamos no Anime Friends E estamos trabalhando Aqui de novo no stand Vocês viram o stand aí E olha quem está aqui Olha o G está aqui Do G Ratsburger Também está trabalhando E é isso aí, vamos ver o que a gente consegue Filmar, porque assim, é que nem da outra vez Como eu estou no stand, eu não vou conseguir Filmar muito, mas o que der Vamos filmar Falou! E morreu! A Christmas song This is not A Christmas This is not A Christmas song A Christmas tree's on fire Santa's holding the lighter My parents are both liars I got gifts but one subscribers Thanks for the candy basket Oh God, another jacket My stocking's filled with acid Am I dreaming? What just happened? This is not A Christmas 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 This is not This is not A Christmas My neighbors Come in to see A CIDADE NO BRASIL 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 A Christmas, this is not a Christmas song A Christmas, this is 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 a Christmas song A Christmas song A Christmas song A Christmas, this is a Christmas song A Christmas song A Christmas song A Christmas song A Christmas, this is a Christmas song A Christmas, this is a Christmas song A Christmas song Obrigado, senhor! Obrigado, senhor! Um... Bom, isso foi algo. Obrigado, senhor. Eu... 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 me disculpe... me desculpe... me desculpe... eeh... eeh.. lesculpe... Eeh... Por causa... Eeh! Eeh! Eeh... Eeh... Eeh! Mãe Se me enxergar, conformes o calor, eu não sei. A nova conquista, na mesma Qual é a luz e a luz e a luz e a luz e a luz, Me enxerga e a luz e o voce no dia, e o dia, e o dia, e a luz, E a luz, e a luz, e a luz, e o mesmo, não sei, o dia, Amém! E aí galerinha, é isso aí, eu estou encerrando agora o vídeo, né, hoje é o último dia de Anime Friends, só para mostrar para vocês como foi esse evento, tá bom? E é isso aí, estou sentadinho aqui no stand, terminando, um pouco a gente desmonta, é isso aí, beleza? Não esqueça de dar aquele like legal, se inscrever, e é isso aí, vamos nos divertir, os eventos montaram, e vambora, né? Falou gente, tchau!